tá piscando, tá gravando salve galera do canal e aí, tudo beleza com vocês? tá, comigo já sabe como é que tá, né? sempre tudo bem tirando a curvinha aqui com tristeza e aí com tristeza e aí e aí e aí E já tá assim, ó aqui, ó, né? A CIDADE NO BRASIL Vamos dar uma segurada aqui que está em construção Já não entendi direito como é que é essa construção Aqui vai Está reformando aqui a parada? Estamos chegando aqui no Pardá, Ju? Agora Dá aquela segurada É, galerinha, para acelerar está fogo, está muito vento aqui Olha para isso Olha quanto vento aí Eu vou aproveitar e dar uma parada Sentir um cheiro estranho aqui de queimado? Deus é mais Vamos ver o que é, né? Obrigado, tio, por você não ter me deixado no sol Agradeço a você Você é muito gentil Olha a menininha do pedágio Será que é boa? Será que não é? Vamos ver Está com a ladeira aqui Bom dia Bom dia Dá uma pegada no dinheiro aqui Obrigado, querida Muito simpática ela, né? E aí, curtiram? Eu achei bonitinha, né? Para o gasto Eu vou parar aqui e dar uma olhada na moto, pessoal Só de praxe mesmo Estou até uma desligada nela Vamos ver se está tudo ok aqui com ela Aparentemente está tudo ok, né? Eu estou fazendo isso aqui, galera Porque aqui é a passagem aqui do meio Está vendo aí? Por isso que eu estou fazendo isso aqui Não é muito perigoso, não os carros saírem devagar aí Senão eu não estaria parando aqui no meio, né? Porque eu não sou maluco O pessoal passando aí dando risada Não entende nada da coisa, né? Que porra é esse trambolho Esse pendurado na cabeça do menino No capacete do menino É uma câmera, gente? Parece que é tudo ok Vamos seguir nossa viagem? Vamos acelerar? Vou fechar por aqui O vídeo fica muito longo Valeu Tamo junto É nóis Valeu Fui